Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui em Amsterdão sozinha, e é a Praça dos Museus, como já vos mostrei. Estou a ver as vistas, estive a ver no Google, hoje vou voltar a ver um bocadinho aqui do Amsterdão. A Carolina veio comigo até Amsterdão Central, e agora eu ando sozinha por aqui a ver as coisinhas. Aconselho-me muito a vir à Praça dos Museus, porque tem muitos museus para ver, quem gostar de ver museus. Eu vim aqui para ver o jardim, para ver os vários tipos de museus que há cá. Aqui já estava a sair da Praça dos Museus, pois eu não ligo muito, gosto mais de ver a arquitetura deles. Estava a ir para um parque que está perto da Praça dos Museus, vou mostrar agora um bocadinho do parque. Vi muita gente com cães, porque eles andam sem trela, a passear, a brincar. Há muito meses, mesmo. Estou agora aqui no parque Bondel Park, não sei se é assim que se pronuncia. Estou aqui a dar uma voltinha. Uma coisa que eu gosto muito é a natureza, então vi como ver uma Passa dos Museus perto deste parque, optei por passar aqui também. Para dar a volta ao parque é para aí 20 minutos. Eu já dei a voltinha que tinha a dar. Agora vou ver se eu vou ao mercado das flores, que dizem que é muito giro, tem muita coisa lá. Vou-vos mostrar. A natureza mesmo gira e optei por mostrar uns pratinhos e entrarem em água, mesmo fofinhos. O mercado das flores é um sítio que se tem de passar só para ver a variedade de flores que há e as coisas lindas que vendem lá. Cores lindas de plantas mesmo, muito giro. Aborbitei e vi as luzinhas de Natal que eles já têm pelas ruas. Esta loja aqui era mesmo fofinha e tinha patinhos de todas as variedades. Passei pelo sítio onde saem os barcos para fazer visita pelo canal e sim, essas casas são espetaculares. Optei por entrar na estação para depois mostrar os luzes de Natal que eles já puseram. Estava agora a ir para casa com um boio, pois já estava ficando um bocadinho de noite e já estava cansada. Então, vou para casa. Cheguei agora de Amsterdão, vou agora para casa, vou descansar porque andei muito entre os parques, as praças, o mercado das flores andei muito de um lado para o outro. Para ver os vários estilos, comprei umas coisinhas, já vos vou mostrar. Espero que tenham gostado do meu dia sozinha em Amsterdão. Eu vou mais dias, claro, vou conhecer mais coisas e estejam atentos que eu vou publicando. Cheguei agora a casa, já troquei da roupa, vou-vos mostrar o que é que eu comprei no mercado das flores, praticamente. Foi só para ter uma lembrancinha e podem procurar lá que há muita cena fixe, tipo em flores, né? Comprei isto aqui, que é daqueles branquinhos que cresce erva no cabelo. Comprei uma lembrancinha para dar a pessoas. Comprei também um vasinho deste assim de conino, que dá um girassol. Comprei este porque girassol é uma flor que eu não vejo muito e sempre gostei de ver. E depois também comprei um globo. Deixa eu abrir que eu já vos mostro. Comprei também um globozinho, a dizer Amsterdão, assim, para pôr em casa. Uma lembrança também. Agora só vou estar a gritar um bocadinho, se contrair, descansar as minhas parminhas. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.